Pronto, agora só coloca essa aqui e pera, não, falta aqui esse pedaço da caveirinha aqui, essa máscara e pronto, estou pronto tropinha, vou assustar a Gabizinha, hoje ela vai sair do quarto toda cagada de medo menor, ela vai tomar um susto tão forte, mas tão forte que ela vai ficar muito assustada, vocês vão ver, vou chegar na casa dela, vamos ver se ela tá lá pra me dar um sustão, porque ela vive me trolando, me fazendo as coisas e eu sempre caio nas trollagens dela, uma vez ela trocou minha pasta de dente por shampoo, cara, por shampoo, e eu fiquei escovando dente por shampoo por uma semana inteira, meu Deus, agora cadê ela, calma, cadê a Gabi, não tá aqui na garagem, o carro dela tá ali, mas ela normalmente sai com o outro carro, né, então deixa eu ver, ela tá ali embaixo, não tá aqui em cima, já sei, já sei tropinha, ela vai vir aqui em cima trocar roupa, não precisa esconder aqui atrás dessa cadeira aqui, calma aí, calma aí, esconder atrás dessa cadeira aqui, meu Deus do céu, aí, assim que ela aparecer aqui, a gente vai dar um sustão nela, viu, então bora preparar tudo aqui, que, é, deixa eu ver, o que que eu falo, gente, quando ela aparecer, meu Deus do céu, quando ela aparecer aqui, o que que eu vou falar pra ela? Eu acho que eu já sei, gente, eu acho que eu vou dar um gritão nela, um grito bem forte quando ela aparecer aqui, então vamos esperar ela chegar aqui, ai meu Deus, ai meu Deus, ai, eu tô cansada, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali, meu Deus, que dia bonito, calma, calma, a bicha nem sabe que eu tô aqui pra assustar ela aqui, deixa eu pegar aqui uma roupa, calma, falei que ela trocou de roupa aqui, ó, aqui tá as maquiagens dela, aqui pertinho, que quando ela vem pegar as maquiagens dela, mano, vai dar um sustão nela, aqui, bem assustado, deixa eu tô olhando a paisagem, Oxê, o chocolate no chão, meu Deus, eu esqueci aquele negócio ali no chão ali, muito suspeito, não vou comer, vou pegar aqui um biquíni, só porque eu vou lá pra prainha, Como assim ela vai pra praia de biquíni? Meu Deus do céu, e agora? Meu, tem muito barulho estranho lá fora, parece que alguém tá tocando a minha campainha, deixa eu pegar aqui agora, passa só um protetor, Aí um, dois, três, topinha, agora é a hora, hein, calma, calma, agora nas costinhas dela aqui, puxar o pé dela aí, Oxê, desmaiou, e tropinha, deu ruim, meu Deus do céu, a bicha morreu, ai meu Deus do céu, e agora? O irmão dela já morreu, agora ela também, o pai dela tá desaparecido, meu Deus do céu, tá vivo, ai, Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ela me deu um tapa no zóio aqui, ah, não vai ficar assim não, Pera aí que não vai ficar assim não, seu moleque, volta aqui, volta aqui, Ai meu Deus do céu, cabezinha, tô te vendo, agora? Ninguém tá ricoso, tem sim, tem não, cadê você? Tô lá fora, tá, o que? Tô lá fora, meu Deus do céu, prende a menina lá fora, não é possível, que ela tá lá, pera aí, Essa portufa tava aqui já antes? Sim, ah, então, beleza então, ai, qual lugar lá fora que ela tá, Pantufa? Ela, é, cozinha... Nem tem cozinha aqui, Pantufa, você tá burra? Toma aí, toma, toma, você tá doida aí? Sai daqui, seu bicho! Ah, spread de pimenta? Meu Deus do céu, você tirou isso? Toma aqui, seu bicho, você não vai me pegar não, eu não vou deixar você me pegar nunca na sua vida. Não vou deixar esse spread de pimenta aí, meu? Ai meu Deus, abri a porta! Ai, meus olhinhos, não tô vendo nada. Toma, mãe! Shhh! De novo? Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Para de jogar esse negócio na minha cara, meu Deus do céu, tá ardendo tudo. Calma, 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 olha, ó. Eu vou chamar lá o Bruninho, você vai ver, ele vai te bater. Aquele moleque lá não aguenta nada, nenhum tapa nas orelhas. Bruninho, Bruninho! O que que foi, Gabi? Você precisa ver teu... Cadê você? Eu? Eu tô no telhado aqui, arrumando as coisas aqui, ó, minha antena. Você tem que descer, tem um bicho aqui. Eu vou te pegar. Ai meu Deus do céu, tá aqui, Bruninho. Meu Deus do céu, volta aqui, volta aqui. Vai que eu vou te pegar agora, vai ser aqui, menina. Vai ficar careca. Olha, não é grande não, hein? Sai daqui, que eu vou chamar o Bruninho, ele vai... Vou pegar um facão e vai cuidar sua mão. O quê? É. Esse Bruninho não teria essa coragem. Meu Deus do céu. Volta aqui pra gente conversar um pouquinho. Não, eu quero conversar com você. Volta aqui. Só pra gente conversar um pouquinho. Tem ninguém aqui em casa não. Ou de casa. Todo mundo saiu. Meu Deus do céu, quem que tá falando? Que todo mundo saiu. O tapete. Tapete? Não tem tapete aqui? Tem tapete aqui? Não tô vendo tapete. Tem que tá mentindo pra mim. Não... Janela, disse. Qual delas? Todas. O quê? Pera aí. Essa mesa tá cabeluda? É assim mesmo. Certeza, mesa? É. Oxi. Me... Pera aí. Gabizinha. Toma, seu bicho, sai daqui. Oxi. Tá engatinhando por quê? O que você tá fazendo aqui? Pera aí, por que você tá fugindo aí de mim? Calma aí, mina. Tô fugindo, não. Tá assim. Você tá... Ó... Olha aqui, ó. Você tentou me bater? Não tentei nada. O que você quer comigo? Eu vou chamar o Bruninho. Esse Bruninho aí já é um peidão. Ele não vai fazer nada. O que você disse dele? O que é isso aí, meu irmão? O que você disse dele? Tem uma agulha na ponta? É, e ela vai dar uma agulhada bem no meio do teu olho. Meu zóio nem tem máscara. Tem aqui na máscara aqui, ó. Tá vendo? É mesmo? É, não dá nem pra fazer assim. Olha lá. Oi. Ah. Ah. E vamos logo voltar pra sua casa agora, que eu tenho que assombrar ela mais um pouquinho. Ah, você quer assombrar ela? É, eu vou assombrar sua casa mais um pouquinho. Pera aí que eu vou pegar aqui um brinquedinho pra você, tá? Ah, eu gosto de brinquedos. É, você gosta? Eu gosto, lógico. E você vai pegar o quê atrás da árvore aí? Sabe o que eu vou pegar? O quê? Isso daqui, menino. Meu Deus do céu, o que é isso? Calma. Calma, Gabi. O que é isso? Meu Deus do céu. Toma, moleque. Como você ia com um pedaço da árvore? Você tava doida? Você nunca mais vai mexer comigo e você pode ir embora da minha casa. Meu Deus do céu. Se eu vou te dar mais porrada. Sai da minha casa. Sai da casa do Bruninho. Não, meu Deus do céu. Sai da casa do Bruninho agora. Sai da minha, anda aqui. Bruninho desce da telha. Quase tranquila aqui, meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu. Vem aqui, menino. A bicha tá ligeira. Meu Deus do céu. Tá tentando me capturar. Vem aqui que você não vai escapar. Gente do céu. E agora, gente? Meu Deus. E agora, gente? Agora, agora, agora. Deixa eu entrar agora. Calma, gente. Vai, vai, vai. Vamos pro nosso esconderijo secreto. Aí. Pronto. Eu sei que você tá aí. Eu te vi. Tem ninguém aqui, Lu? Tem. Levanta. Fica em pé. Tem ninguém aqui, não. Tem sim, que eu vi você. O que que é essa pantufa fedida na minha cabeça aqui? Ai, não acredito. Minha encomenda chegou. O quê? Ai, sabia que ia chegar essa hora. O que que é isso aí? Sempre soube. Uma caixa desse tamanho, assim? Não é possível que ela pediu uma coisa tão grande, assim, gigantesca, assim. Olha. O que que tem aí dentro? Te interessa não, bicho. Por que acabou a luz? Porque eu já peguei minha encomenda. E como que ela volta pro correio? Ai, ai. Agora eu vou vestir. Eu também, eu vou ver o que que tá acontecendo lá, né? Porque sabe como que é, né, gente? Tem que ver o que que ela ganhou lá, né? De encomenda, né? Porque não... Ai, ai. Ai. Ô, menina. Você não vai entrar aqui, seu menino. Pode ir embora. Tem ninguém aqui no... Ah, é. Minha roupa fica lá em cima. Acabei de lembrar. Alguém sabe onde que fica a roupa dela, mas... Fica bem aqui com essa marreta na mão, que se aquele menino vinha aqui, eu vou dar logo três porradas no olho dele. Olha o que ela tá fazendo aí. Tá abrindo o envelope. Tá abrindo o envelope. Abre o pacote grande. O que que é isso daqui? Meu Deus. Será que é alguma armadilha? Tem nada aí, não. Tudo bem, moço? O que é isso? É uma planta? Uxa, você ficou azul do nada. Mano, eu vou ter que dar uma quebrada nesse negócio. Ah, é. Pô, essa parede aqui vai deixar esconder bem aqui. Meu Deus, não, peraí então. Peraí. Ai, ai, meu Deus. Ele... O Bruninho nunca pode saber que eu peguei esse dinheiro aqui, porque senão ele vai querer pegar o dinheiro também. Pegou dinheiro do que essa moleca? Não é possível. Deixa eu colocar aqui. O Bruninho nunca vai poder saber que esse dinheiro aqui é pra comprar uma casa nova pra ele. É isso aí. Ele nunca pode saber, o Bruninho. Ele nunca pode, porque, tipo assim, eu, né, fui lá no banco e pedi, tipo, muito dinheiro, muito dinheiro pro banco. E aí você não sabe. O quê? O banco me deu, tipo, um, 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 um centavo. Tudo isso? Tudo isso. E agora você não sabe também. O que que eu não sei? Eu vou logo comprar uma casa nova pro Bruninho. É mesmo? Esse Bruninho merece, hein? Não merece, né, mas eu vou dar porque ele é muito necessitado. O quê? Como assim necessitado? Ele é muito necessitado de casa. Mas agora vai pra lá, porque eu comprei umas presentes pra ele e você não pode ver. Não, eu não vou contar pra ele, não. Oi, eu não vou... Oi, menina. Sai. Ai, menino, você é muito chato. Deixa eu ver um pouquinho. Não, eu não vou deixar você ver. Ai, meu Deus, curta, 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 curta. Ah, é? Eu vou ver sim. Curta, 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 curta. Ai, ai, já aguardei. Ai, ai, nossa, você viu que hoje vai chover, né? Vai? Vai, você não viu, não? Não. Tava lá na previsão do tiempo, viu? Como fala em espanhol. É. É. Agora eu vou lá na casa do Bruninho assombrar ele um pouquinho, tá? Ah, tá bom. Deixa eu ver se ela deixou aqui a notinha da coisa aqui. Deixa eu ver. O que você tá fazendo? Muito estranho, o que tá escrito aqui? O que você tá fazendo aí no meu presente? Casa da Barbie, edição limitada. O que? Pista do tubarão. Meu Deus do céu. Ah, me ajuda! Meu Deus do céu. Ai, eu caí. Tá tudo bem? Não, né? Eu tô no chão. Meu Deus do céu, mas eu te levantei aqui, calma aí. Ai, me agredindo. Foi sem querer, foi sem querer. Você me deu três pancadas aqui nas pernas. É o mínimo, né? Já quer assustar as pessoas, pelo menos ajuda. Vem cá, que eu vou te contar uma coisa aqui. Vem cá. Me contar o quê? Porque eu não quero saber de nada. Você quer? Porque você só fica na casa do Bruninho por quê? Bruninho? Você é amigo dele? Ah, o Bruninho, você tá falando do Bruninho? Tô. Calma aí, ó. Deixa eu contar uma história pra você. Então conta, que eu quero ouvir. Sabe o Bruninho? E aquela vez que você trocou... Lógico que eu sei. Você trocou, tirou toda a pasta de dente dele. E botou shampoo. Não era shampoo. Era o quê? Era água boricada. O que é isso? De slime. Você nunca vai saber. E aí eu só botei um pouco de detergente pra ele escovar o dente. E tinha detergente ainda? Ah, nesse dia foi muito engraçado. Acho que eu nunca ri tanto na minha vida. Ah, é? Você teve coragem e tá rindo ainda? Ai, meu Deus. Minha barriga até dói de rir. É. Vou até rir mais um pouco. Você tá rindo muito, né? Tô. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Então fala. Ah, é? Não, melhor do que falar, eu vou mostrar. Então mostra. Ah, é? Mostra? Pera aí, então. Deixa eu só tirar essa máscara aqui. Calma aí. O que você tá fazendo? Calma aí um minutinho aí. Então, pera aí. Tirei aqui. Agora, ó. Uma surpresa, hein? Aham. Aham. Sou eu. Ah, meu Deus do céu. Oxi. Pera aí. Ela se assustou mais com a minha cara do que com a máscara? Pera aí. Gabi? O que tá acontecendo? Corre. Sou eu, Gabi? O Bruninho? O que tá acontecendo? Não fica com medo, não. Eu sou eu aqui, ó. O Bruninho. Gabi? Cadê sua... Cadê sua... Cadê sua... Cadê sua... Tem uma pontua largada ali. Será que ela foi embora? A encomenda... Levaram a encomenda dela já? Meu Deus do céu. O Gabi roubaram a sua encomenda. Meu Deus do céu. Ah, você tá aí, né, sua moleca? Por que você tava me assustando? Porque eu queria te trollar, que nem você me trollou. Ah, você queria me trollar? É. Você queria me trollar, é? Cadê aquele bastão velho que você tava quebrando na minha cabeça, hein? Toma, moleque, vai. Se você não queria me trollar, você vai ver que agora eu vou pegar aí uma pistola. O quê? Não, calma aí, ó. Cadê a pistola do mamão que ficava por aqui? Não, calma aí. Calma aí, que não é assim que as coisas funcionam. Pera aí. Ô, esse carro aqui já mudou umas três vezes aqui nessa garagem, hein? Era um tico-tico. Tá te incomodando? Era um tico-tico, depois virou uma saveira. E agora esse carro aí, como se você nem mexeu nem nada? É, eu tenho os meus motoristas particulares. É, é? É. Então manda eles pilotarem eu aqui, ó, porque eu sou uma nave espacial. Uau! Entendeu? Não, você é muito estranho. E você, menina? Hein? Por que você tá usando óculos? Pera aí. Ai, porque eu quero. Pera aí, seu olho... O que tá acontecendo com seu olho? Tá rosa? É, porque eu fiz, sabe o quê? Um transplante de olho. Transplante de olho? É. Tipo no Naruto? O meu olho... Quando pega o olho de um e passa pro outro? O meu olho antes era azul. Certo. Aí eu não gostava, não queria. Não queria. Aí eu fui procurando na internet pessoas que tenham olho rosa. Aham. Aí eu fui... Você comprou o olho da pessoa? Peguei. Aí eu perguntei... Aí eu tava perguntando, gente, né? Que tinha olho rosa, que era tipo a minoria. Aí foi e as pessoas falaram... Ai, eu sempre quis ter olho azul, verde, preto. E aí eu fui, pesquisei um olho rosa que a pessoa tinha bonito. E falei assim, quem aí quer um olho azul por um milhão? Ah, por um milhão? É. Que barato. Aí eu fui e dei, tipo, pra pessoa o meu olho antigo. Nós fomos no médico e o médico fez a cirurgia. Aí agora a pessoa tá com o meu olho e eu tô com o olho da pessoa, que agora é meu, porque eu comprei. Nossa, só um milhão? Faz um pra mim também? Não, pra quê você quer? Eu quero ter o olho muito... É... Verde. Mas o seu já é azul. Mas verde não é azul. Não, não vou fazer. Oxi. Por que não? E parece que a pessoa tinha um probleminha no olho, né? Aí tem que usar óculos agora. Oxi, agora você tá com a visão ruim? Porque eu peguei o olho da pessoa. E ela era meio ruim de vista. Não, a pessoa falou pra mim que enxergava bem, né? Só que, tipo, algumas coisas ficavam distorcidas. Tipo, a sua cara. O quê? Minha cara é muito bem torcida, viu? É, dá pra perceber. Você pode ir parando aí, que minha cara é muito... É... Agora você vai ter que ir lá na cozinha. Fica ali na sala que eu vou fazer uma coisa. O quê? É, fica aí mesmo. Pode ficar aí no corredor. Uma coisa? Ai, peguei essa marmita, vou botar aqui dentro da panela e não pode saber. O que ela tá fazendo? Que eu cozinhei. Oxi, o que ela tá fazendo? Pode vir aqui agora. O que você tá fazendo aí, menina? Eu tô fazendo comida pra gente comer, ó. Você que fez tudo isso aqui? Você acredita que fui eu? E rápido assim, que não tinha lá nessa panela agora há pouco? É, porque, nossa, eu fui muito rápida. Meu Deus do céu, você tá muito Masterchef, meu. Eu tô? Você viu isso? Mano, eu não sabia que você era tão rápida de fazer comida. Deixa eu ver. E aí, tá bom? Nossa, tá muito gostoso, Gabi. É, o chefe faz bem. Quer dizer, eu digo... Que chefe? Eu faço muito bem na comida, né? Ó, chuchu ao molho branco, frango com pé de galinha. Pézinho de galinha, gosta de chupar os dedinhos na galinha assim, ó. Entendeu? Unha de abóbora. O quê? Abóbora tem unha? É, unha de abóbora e olho de mosquito. O quê? Farofa de olho de mosquito. É o mais gostoso do mundo. Como assim? O olhinho deles mesmo? É, farofa de olho de mosquito. Você não sabia que é? Come pra ser bem, mal bom. Deixa eu ver aqui. Oxi! Tá escutando isso? O quê? Tem uma coisa viva aqui nessa farofa, não tem não? Não! Oxi! Certeza? Absoluto! Essa farofa tá viva? Do talão, a farofa tá de boa. Ah, meu, não é possível que essa farofa tá fazendo uma barulha estranha nela. Mas, ó, tem arroz e feijão, chuchô ao molho branco, pé de galinha no frango. É, o pezinho, né? E farofa é de olho de mosquito. Aham. Nossa, você tá muito profissional, cara. Não sabia que era assim. E unha de abóbora também não tem. Mas abóbora não tem unha, Gabi? E o quê que é isso aqui? Isso daí? Unha de abóbora, lindo. Acho que alguém cortou a unha e tacou na abóbora. Nunca. E de suco, você não faz nem ideia de que suco bom que eu tenho. Você é que fez também? O suco? É. Você acredita que fui eu também? Foi? Foi. Pô, tem uma embalagem aqui embaixo de tangue aqui. Tangue? Oxi. O que é isso? Tangue? É do quê, o suco? Que suco? Ah, o que eu fiz? É. Ah, é um suco de... Aham. Espera aí, se eu... Ah, é melancia. Você tá olhando o que aí embaixo, hein? Não, não... Não era a embalagem que tava no chão ali, não, né? Não. Ah, aquela embalagem lá foi de outro dia aí, que, né? Não tinha fruta aqui em casa, aí eu comprei lá. Só que eu deixei aí no chão. Ah, cara? É suco de melancia natural? É, com semente e tudo. Ah, é crédito, com semente? É. Semente? Sim. O quê? Perguntei se você mente e você disse sim? Não, eu falei que tem semente. Não, eu falei semente e falou sim. Não, não foi isso? Foi. Você tá louco, menina? Eu não falei isso. Você tá caducando. Não caducando. Eu falei bem e perguntei bem isso. Pode comer ali, viu? Pé de galinha, vem. Deixa eu comer aqui. Comi direito, vai engasgar aí, viu? Meu, é a comida que tá fazendo um barulho estranho, né? Eu não. A comida. Traz um pouco lá daquele suco lá do Tang. Só porque esse pé de galinha tá se mexendo um dedinho? O quê? Ah, me poupa. Por isso que ele tava mexendo aqui entre meus dentezinhos aqui. Toma, pode tomar isso que eu vejo se é bom. Pô, é bom que esse pé de galinha aqui tem a unha grande pra limpar os dentes, né? Deixa eu tomar o suco aqui. E aí? Tá uma delícia. Eu sei, eu cozinho muito bom. Meu Deus do céu, você é muito Masterchef. Nossa senhora, você tem que casar comigo logo, Gabi. Não. Pra quê? Você quer casar comigo só porque eu cozinho bem, é? É, porque você cozinha muito bem e eu quero que você cozinhe pra mim todo dia. Se eu... Se eu boto feijão pra cozinhar. Ai, ai, deixa eu pegar o carro aqui. Que ricozinha. Deixa eu pegar o carro aqui, né? Deixa eu... Não, pra onde você vai? Pera aí. Entra aí, entra aí, entra aí, rapidão. Por quê? Você viu uma coisa. Tá. Ó. Pera aí. Você aperta esse botão aqui, esse daqui. Eu não tenho como parecer. É a melhor do baile. Você viu você tocando música? Eu não sabia. Você atropelou o cara? Não, atropelou ele não. Eu não sabia que agora o carro tinha música. Eu não tenho como parecer. É a melhor do baile. Você viu isso? E nem é eu cantando, não. Sério? Eu tenho que ir ali na padaria, tá? Fazer o quê? Comprar pão, né? Oxinho. O que vai fazer na padaria? Comprar pra mim é frios. E enroladinho de salsicha. Frio. Eu vou comprar pão frio pra ela mesmo. Eu tenho culpa de ser. Eu vou comprar pão frio pra ela mesmo.